Fala pessoal, tudo bom com vocês? Eu sou Edgar Menino e hoje sim, eu vou mostrar para vocês a residência oficial do governador do estado do Pará. Quer dizer, já foi a residência oficial do governador do estado do Pará. Foi por 7 ou 8 décadas aí, lá no começo do século passado e seguiu sendo até a década de 1980, mais ou menos. E nos anos 80, o governador do estado passou a morar na granja do governador, que fica na região metropolitana de Belém, mas também não reside mais lá. Atualmente, os governadores do estado residem na sua casa mesmo, sua casa própria. Portanto, a casa particular do governador, hoje, é a residência oficial dele. Pois bem, voltando a esta propriedade aqui, a partir dos anos 80, quando o governador deixou de morar aqui, ela se tornou a sede da Secretaria Estadual de Cultura e permaneceu sendo a sede da Secult por mais de 10 anos, até que no ano de 1997 foi transformado no Parque da Residência. Um parque público que, apesar de bem pequeno, com relação a todos os outros parques que existem em Belém, ele é bem pequeno, mas muito agradável, muito bonito, sabe? Muito agradável, muito bom de se estar, de se fazer foto, de almoçar ou de tomar um lanche, um sorvete. É bem agradável, bem legal e vale muito a visita. Aqui, onde eu estou agora, é um orquidário, aqui com mais de 400 espécies de orquídea. É orquídea para todos os gostos que existem aqui no parque. Aqui eu tenho algumas que eu estou mostrando aqui nessa parte do orquidário. Cada vasinho desse é uma espécie diferente. Orquídea que não acaba mais. Está aqui. Mostrar um pouquinho para vocês. Para quem gosta de orquídea, este é o lugar. Estou mostrando só um pedaço do orquidário, tá? Não é ele todo. Só um pouquinho para dar água na boca. Aqui, logo em frente, tem o coreto, o pavilhão Frederic Rossar. Aqui onde tem essas moças descendo, que estão fazendo fotos para a formatura. Porque muita gente vem para cá, muitos formandos vêm para cá fazer fotos, álbum, books de formatura. E é o que eles estão fazendo no momento, aqui no parque. Aí, a residência, a antiga residência dos governadores. Esse palacete muito, muito, muito bonito. Muito bonito mesmo. Infelizmente, não deu para eu entrar para mostrar para vocês. Mas, quem sabe, em uma outra oportunidade, eu entre e mostre para vocês a beleza que é. Um gramado muito cuidado, muito bem cuidado. Essa vegetação nativa, muito bonita, muito açaizeiro, muito açaizeiro mesmo. Ainda, o prédio principal, a residência. Banquinhos. E, andando mais um pouco aqui, encontramos um dos principais nomes da literatura paraense. O poeta Rui Barata, eternizado aqui nessa estátua, sentado de pernas cruzadas, com um livro nas mãos. Impossível vir ao parque e não tirar uma foto sentado ao lado do poeta. É tradicional. Aqui, mais um pouco do palacete, por outro ângulo. E, vamos seguir. Mais um pouco. Aqui é um restaurante fino, que existe aqui, dentro do parque. O aviú do parque. Aviú, para quem não sabe, é um camarãozinho bem pequenininho, bem pequeno mesmo. Muito, muito, muito pequeno. É aviú. E é o nome do restaurante. Aviú do parque. E vamos prosseguindo com a caminhada, que é bem rápida, é bem curta, porque o parque é pequeno. É um parque pequeno encravado no centro da cidade. Aqui, mais palmeiras, aqui. E caminhando aqui pela passagem das ecamiabas. Ecamiabas, que nada mais é do que essa vegetação abundante, aqui à esquerda, verde. Bem verde, bem bonita. Está aqui do lado da calçada. Por onde estamos passando. Eu e essas duas moças aí. Vocês percebem que o chão está molhado? É porque é inverno amazônico, cara. Aqui é chuva direto. E não está chovendo no momento, mas está chuviscando. Está aquele sereno. Então, estou me apressando em fazer o vídeo e ir embora. Porque não demora nada. A chuva cai com força. Aqui temos um vagão da locomotiva. Que, 100 anos atrás, fazia o trajeto Belém-Bragança. E que pegaram essa locomotiva e trouxeram para cá. Ela ficou muito bonita durante um tempo. Agora ela está super velha. Estão até com uma obra nela ali. Estão reformando. Aí dentro funciona uma sorveteria muito gostosa. Sorvetes maravilhosos. Mas estava precisando realmente de uma reforma e estão reformando. Daqui a pouco vocês vão ouvir aqui. Com certeza um bate-bate é aqui. É aqui da locomotiva que eles estão reformando. Então vai fazer um barulho aqui no vídeo quando eles começarem a bater. Que eles estavam batendo ainda agora. E esse verde aqui é o Teatro Estação Gasômetro. Um teatro que funciona aqui dentro do parque. Antigamente, antes de ser a casa do governador, aqui funcionava a Companhia de Gás do Pará. Aí nesse prédio. Hoje é um teatro com 400 lugares. E na frente do teatro tem esse anfiteatro aqui. A galera recita poesia. É uma coisa bem interessante mesmo aqui. Acontece muito aqui na frente do teatro Estação Gasômetro. Ou alguns espetáculos de literatura aqui. Não só de literatura. Mas de literatura também. Aqui nesse anfiteatro. Olha, basicamente é isso. Vou dar mais uma panorâmica aqui. Mas o parque é basicamente isso aqui. Vou mostrar mais um pouco. Olha aí. Até essa lona preta aqui na locomotiva. Sorveteria. Na locomotiva. Sorveteria. Esse vagão. Que eles estão em obra. Mas pensem num sorvete gostoso. Muita variedade. Muitos sabores. E um mais gostoso que o outro. Aí nesse vagão. Muitos pássaros. Muitos canto de pássaros. Muitos periquitos por aqui. Os periquitos moram aí nessas árvores. Então. Chegamos ao fim de mais um vídeo. Quem gostou. Considere se inscrever no canal. Se achar relevante. Ative o sininho da notificação. E se quiser deixar alguma crítica ou sugestão. Fique à vontade nos comentários. Tá? Um beijo na boca de todos que ficaram até aqui. E até o próximo vídeo. Aqui no canal. Dez minutos e nada mais. Valeu pessoal. Tchau.